Oi Dani, oi Rafa, oi pessoal do Universo Mais, Brooke Oliver aqui com o hashtag Fique Ligado. Sim, as suas dicas de filme, séries, YouTube, podcast, entretenimento, música, teatro e muito mais. Hoje prepare-se, porque as dicas estão bem diversificadas para começar bem essa semana, tá? A gente começa com dica de cinema, filme nacional sucesso, 92% de aprovação do público e da crítica, medida provisória, o filme dirigido por Lázaro Ramos e tem a protagonista Thaís Araújo que está detonando, que conta uma história de um futuro não muito distante, onde eles querem fazer com que toda a comunidade negra, toda a comunidade preta saia do país e volte para as suas terras natal e aí vira um grande colapso, né? Resistência é um filme que fala sobre racismo e é muito importante a gente assistir, por ser um filme nacional e por ser um filme que trata de um tema tão polêmico, né? Tem até uma hashtag, né? Antirracista, se você assistir, coloca no seu Instagram e ajuda a fazer esse movimento crescer. O filme é sensacional e está disponível nos cinemas de Araraquara e de toda a região. A segunda dica também está no cinema e é Sandra Bullock. Sandra Bullock sempre adora fazer filmes de comédia e ela vem com Cidade Perdida, o novo filme. Ela é uma escritora, né? Adora de contos eróticos e ela sempre tem um ator que faz as capas, né, do filme, que é aquele indústria. Ela dança, eu danço, todo mundo conhecido que dança muito bem e que está atuando razoavelmente, né? Um dia ele chega lá e ele, né, os dois estão ali bonitinhos, aparece quem? Harry Potter, sim. O Daniel Radcliffe, ele aparece como o vilão da história, é um bilionário que sequestra Sandra Bullock e resolve falar, ok, olha, eu vi no seu filme, lá no seu livro, que tem uma ilha perdida e eu quero que você encontre pra mim. Mas é livro, né? Louco. E aí o cara, né, o bailarino das capas resolve salvar a Sandra Bullock. Então você imagina só contando de dar vontade de rir, né? Está nos cinemas aqui de Araraquara e de toda a região, Cidade Perdida é uma dica pra você que quer se divertir no meio da semana. Terceira dica está na Netflix. Sim, esse filme é maravilhoso. Chama Azul Cobalto. Esse filme é baseado, né, em 1996. Então o filme é recente, mas conta a história do passado da Índia. Esse menininho aí da Índia, né, conta a história dele que ele estuda letras, né, quer ser um grande escritor. E aí ele acaba encontrando seu primeiro amor ali na faculdade e todas as crises existenciais que existem. E o mais legal dessa história é a cultura. A gente vê a cultura da Índia que é totalmente diferente da nossa. A gente fica assistindo e fala, meu Deus, é assim mesmo, né? Dá uma afliçãozinha de algumas coisas. Sim, mas o filme é sobre isso, tá? E ele se passa em 96. Então você imagina na Índia, em 96, como as coisas eram e como as coisas podem ter melhorado. Tá disponível na Netflix. Assista aqui, essa dica é do coração. E a última dica é música. Sim, eu falei nos programas anteriores que o Queen Stars Brasil tava um sucesso. Acabou, né, a temporada tá disponível lá na HBO Max, que revelou o trio Pitaias. Mas elas, sim, as três drags brasileiras cantoras que ganharam, Leila Diva Black, Diego e Reddy, a primeira drag sertaneja do Brasil, lançaram seu primeiro EP, ó. Tá passando aí o clipe. O clipe já é um sucesso. Tá todo mundo ouvindo, todo mundo assistindo. É maravilhoso, porque são cantoras, são artistas e fazem muito bem o seu papel, viu? Entra no YouTube e coloca trio Pitaias, que você vai ouvir as seis músicas e vai se deliciar. Também tá disponível no Spotify, viu? Maravilhosas recomendação pra bater cabelo na semana. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês a semana que vem. Compartilha, curte, comenta, siga Brooke Oliver, Dani Marques, Rafa e todo mundo aqui do Universo Mais TV Morada. Um beijo pra vocês também. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Tchau!